Boa noite a você que acompanha a novena do Servo de Deus, Padre Léo de Betânia. Que alegria, chegamos a mais uma edição dessa que é a nossa trilha de cura interior, o nosso caminho de cura interior. E já queremos iniciar colocando todas as nossas intenções, todos os pedidos que estão chegando até nós. E vamos começar já pedindo a presença da Santíssima Trindade entre nós, traçar sobre a nossa fronte o sinal da cruz, para que sejamos guiados por ela. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós estamos aqui no Centro Cultural Memorial Padre Léo, em São João Batista, Santa Catarina, onde estão os restos mortais do Servo de Deus, Padre Léo de Betânia. Neste mês, nós queremos rezar já em preparação ao aniversário da comunidade de Betânia, aos seus 28 anos, a esse caminho tão bonito que a comunidade trilhou, a partir da história de vida do Padre Léo, a partir da decisão dele de seguir a inspiração do Espírito. E no dia de hoje, nós vamos rezar com o tema Filhos e Herdeiros de Deus. Filhos, quero convidar você a ir apresentando as suas intenções, os seus pedidos. Já comece a se lembrar das pessoas que pediram suas orações, aquelas pessoas que você sente que precisam de orações, porque nós vamos dedicar essa novena a essas intenções. Cada vez mais, nós queremos rezar juntos também, pelo processo de beatificação do Padre Léo. Esse que é um processo que exige muita paciência, um trabalho contínuo, sério e que exige de nós também muita oração. Então, vamos todos os meses reservar esse momento para rezarmos juntos. E para começarmos a nossa novena, nós também não poderíamos deixar de pedir a presença do Espírito Santo. Então, juntos, vamos pedir a presença dele com a sua oração. E juntos rezemos assim. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo e Senhor nosso. Amém. Quero convidar você a pegar o seu livreto da novena e juntos vamos fazer a oração de intercessão ao servo de Deus Padre Léo. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, nós te louvamos e te bendizemos porque nos criastes por amor. Em teu Filho Jesus salvastes o mundo e no poder do Espírito Santo restauras o homem e a mulher. Nós te louvamos e te bendizemos pelo teu servo Padre Léo que chamastes a vida e ao sacerdócio para ser instrumento do teu amor no mundo. Com sua missão descobrimos que tu és um Deus amoroso e alegre e que sempre nos envolves em tua misericórdia. Com ele, muitos cristãos retornaram o caminho da conversão, da restauração e da cura interior. Pelo seu testemunho de fé, muitos casais e milhares de pessoas se dispuseram a buscar as coisas do alto por meio da perseverança na fé. No teu abraço acolhedor, muitos filhos e filhas desfigurados pela dependência química e pela marginalização foram acolhidos como o próprio Cristo na comunidade de Betânia. Assim, nós os pedimos, pela intercessão do teu servo Padre Léo de Betânia, a graça que tanto almejamos. Amém! Nós ainda estamos no mês da Bíblia, então convido você a pegar a sua Bíblia, o seu celular ou então o próprio livreto da novena para juntos rezarmos a passagem bíblica que está no texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos do 23 ao 24, que nos diz o seguinte O Deus da paz vos conceda santidade perfeita, que todo o vosso ser, espírito, alma e corpo seja conservado e irrepreensível para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Fiel é aquele que vos chama e o cumprirá. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora vamos refletir à luz das palavras do servo de Deus Padre Léo, que escreveu o seguinte A grande notícia que temos a oferecer ao mundo e a nós mesmos é que Jesus pode realizar essa cura. Deseja realizá-la, mas depende unicamente de nossa abertura à ação do Espírito. É isso mesmo, Deus quer que sejamos completamente sarados. Todo o nosso ser precisa estar e se conservar irrepreensível para a vinda do Senhor. Por isso é preciso fechar as portas do nosso coração para a ação do encardido e abrir-nos sempre mais à ação do Espírito. Pela cura interior, nós tomamos posse da herança que temos direito, filhos e herdeiros de Deus. Agora há pouco nós refletimos a respeito dessa passagem, também fazendo memória ao texto que está em Tiago, no capítulo 1, que fala sobre essa necessidade que nós temos de nos assemelhar a Deus, de nos configurar a Deus. Nós, aqui em Betânia, temos o símbolo aqui do Cristo desfigurado, essa que foi a imagem que o Padre Léo escolheu para representar os nossos filhos e filhas e todos nós que chegamos até Betânia estragados pelo mundo, através das nossas dores, dos nossos pecados, das situações, enfim, que nós passamos. E ao ler tanto essa passagem como o texto que está em Tiago, as duas passagens nos mostram o seguinte, que nós somos a imagem e semelhança de Deus e que nós somos seus filhos. E assim como nos diz essa palavra, há a necessidade de nos abrirmos à ação do Espírito, reconhecermos que somos filhos de Deus, para que Ele, como o Pai, possa nos guiar, nos restaurar, ressignificar a nossa história. Aqui o Padre Léo fala que somente Jesus pode realizar essa cura, e é verdade. Nós temos também na passagem do filho pródigo, as experiências que Ele viveu pelo mundo, e depois Ele voltou para o Pai. Então, nesta noite, eu quero convidar você para que a gente abra o nosso coração, como diz o Padre Léo aqui, para que Jesus possa agir por meio do Seu Santo Espírito, para que nós tenhamos a coragem de fechar todas as portas, todas as brechas que nós damos ao inimigo na nossa vida e na nossa história, e começar um novo capítulo, a luz da filiação de Deus. Compreender que nós somos filhos do Senhor, e por sermos filhos, Ele já nos prometeu. Nós já temos uma herança que Ele quer nos dar, de vida plena, como dizia o Padre Léo, uma vida restaurada, e aí sim, nós vamos nos configurar a imagem do Senhor e aos sonhos que Ele tem para nós. Então, neste momento, eu quero convidar você a já fechar os seus olhos, tranquilizar o seu coração, e pedir que o próprio Jesus nos visite nesta noite. Nós precisamos, Senhor Jesus, da Tua presença, da Tua visita. Senhor Jesus, Tu conhece a cada um daqueles que estão acompanhando esta novena. Senhor, nós não sabemos como pedir, como rezar, mas nós sabemos, Senhor, quais são as nossas dores, quais são as nossas necessidades, as áreas das nossas vidas que precisam ser iluminadas por Ti, Senhor Jesus. Nós Te pedimos, Senhor Jesus, dá-nos a coragem de abrir verdadeiramente o nosso coração para Ti, Senhor. Nós queremos que você nos ajude a seguir esse processo de cura interior, como o Padre Léo sempre nos ensinou. Padre Léo nos dizia que cura interior não é fácil, que é processo, que é caminho, que é trilha. Ajuda-nos, Senhor, a dar os passos necessários para ir até o encontro e apresentarmos diante de Ti, Senhor, tudo o que não é bom, tudo o que é pecado, Senhor Jesus. Tudo aquilo que você sabe, Senhor Jesus, que nós precisamos, que nós precisamos trabalhar na nossa história. Senhor Jesus, vem. Vem ao encontro, Senhor Jesus, dos mais desesperados, daqueles que precisam de uma resposta Tua hoje, Senhor Jesus. Nós confiamos na Tua providência, no Teu carinho, Senhor Jesus, no Teu cuidado, nos mínimos detalhes. Senhor, nós sabemos que esta novena é Teu canal de cura, de bênção, de graça, Senhor Jesus. Aje, Senhor Jesus, nas nossas fraquezas, nas nossas limitações. Senhor Jesus, visita a todos, Senhor Jesus. Creia, creia que neste momento o próprio Senhor te visita. Creia, creia que o próprio Jesus está indo até o encontro, está realizando exatamente aquilo que você deseja. mas não só um desejo, aquilo que é a Sua necessidade mais profunda. Senhor Jesus, nós queremos agradecer, porque nós temos a certeza que Tu age, Senhor, na nossa história. Muito obrigado, Senhor, porque sentimos a Tua presença, porque Tu estás sempre perto dos mais desesperados e desamparados, Senhor Jesus. Nós queremos ser Teus filhos, Senhor. Sim, hoje nós assumimos a nossa filiação. Vinde, Senhor Jesus, ao nosso encontro. Tranquilize o nosso coração. Concede no Senhor a Tua graça. Que tenhamos um coração aberto a Ti, Senhor Jesus. Vamos tranquilizando o nosso coração e sentindo a presença do próprio Jesus. Muito obrigado, Jesus, por Tu estares conosco neste momento, nesta noite, nesta novena. Agora, vamos seguir com esta oração. A oração da palavra para que tudo que nós rezamos e meditamos seja assim, Senhor, semente boa no nosso coração e gere frutos. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, nós Te louvamos e Te bendizemos porque nos desse Vosso Filho, Senhor nosso Jesus Cristo e por meio Dele nos adotastes como filhos amados. Te pedimos hoje que faça crescer em nós o dom do Vosso amor, que sejamos curados de todo tipo de rejeição e falta de amor. Acolhe nossa fraqueza e faz de nós homens e mulheres capazes de amar os nossos irmãos de modo especial os mais necessitados. Curito da reje de pecado que existe em cada um de nós e nos dê a Vossa paz. Acalme o nosso coração cansado e sofrido e dá-nos um coração semelhante ao Vosso. Amém. Vamos juntos retomar os nossos pedidos, as nossas intenções porque agora chegou um momento muito importante a oração pela beatificação do servo de Deus, Padre Léo. Então vamos juntos aqui próximo ao túmulo do Padre Léo rezarmos esta oração. Pai Santo, nós te louvamos e te bendizemos e lembrados de vosso servo Padre Léo de Betânia, cuja vida foi marcada por grande amor ao coração do vosso filho e acolhimento aos mais necessitados. Tornou-se modelo para os que anseiam buscar as coisas do alto. Nós os pedimos, cresça em nós o desejo ardente de amar e servir em santidade, como ele tanto ensinou em suas pregações. Concedem-nos, ó Pai amado, conforme vossa vontade e misericórdia à graça que tanto necessitamos. Apresente nesse momento a sua intenção, o seu pedido. E juntos rezemos assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pôr nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Servo de Deus, Padre Léo de Betânia, intercedei por nós. Servo de Deus, Padre Léo de Betânia, intercedei por nós. Servo de Deus, Padre Léo de Betânia, intercedei por nós. Que alegria, chegamos ao fim do primeiro dia da nossa novena. Quero deixar o convite para você se inscrever no nosso canal do YouTube, para você também visitar a nossa loja online, lojabetânia.com.br. Essa camiseta que eu estou vestindo, por exemplo, é da nossa coleção. Muito obrigado, porque juntos rezamos, estivemos juntos nesse momento de oração. Eu agradeço, porque estivemos reunidos e amanhã eu espero por vocês. Lembrando que estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.